Alpendres agarrados às barreiras de segurança, cobertos e improvisados entre caixotes do lixo, guarda-sóis e chapéus estão a salvar de insulações os peregrinos que participam no penúltimo dia da Jornada Mundial da Juventude. O distrito de Lisboa está em alerta laranja e a preparar-se para o vermelho no domingo. Mas para os peregrinos este é só mais um pequeno sacrifício perante um desígnio superior. Se tem uma coisa que o povo de Deus é, é criativo. É a igreja do mundo inteiro, de todas as línguas, de todos os povos. E a criatividade, eu acho que é a coisa mais bonita da Jornada Mundial da Juventude. Isso é a nossa juventude, não é? Arranjei um guarda-chuva, tem proteção UV, chapéu, protetor solar e muita água. Até porque estas temperaturas não são muito normais em Portugal, está mesmo muito calor. O que se sabe um bocadinho é este vento fresco. O cansaço, crises de ansiedade e a exposição ao sol estão a levar muitos peregrinos ao hospital de campanha do Parque do Tejo. Os cerca de 500 profissionais do INEM Cruz Vermelha e Corpo de Bombeiros não têm tido mãos a medir, no que diz respeito, apesar de tudo, a pequenas emergências que assolam um milhão e meio de pessoas que ocorreram à última noite da Jornada Mundial da Juventude.